Olha, Tiago, tem muita gente já mandando aqui mensagens, mas eu quero começar já falando dos alimentos que nós temos no dia a dia. Às vezes a gente vai sair com a família e fala assim, bom, vamos lá, vamos comer alguma coisa e fala assim, vamos comer hambúrguer? Tem já? Vamos começar com hambúrguer? Pode ser? Vamos começar. Olha, eu quero saber, tem um VT aí pra rodar, não tem, Tiago? Coloca pra gente, por favor. Vamos lá, vamos lá. Alguns cientistas fizeram a pesquisa, ô Fábio, eles pegaram o ácido clorhídrico, colocaram em um recipiente e colocaram um hambúrguer desse que se vende de grande escala por aí. É o que nós estamos vendo aí, né? Isso, colocaram e deixaram ali durante um tempo. Olha o que acontece depois de três horas, isso no estômago. Olha como fica o hambúrguer no estômago. Olha lá. Misericórdia. Isso, é o alimento de lanche mais indigesto do mundo. Olha lá o que acontece. Isso é o que acontece no nosso estômago? É uma pesquisa americana. O que eles fizeram? Pegaram um pote, colocaram o ácido clorhídrico, que é o mesmo ácido que tem no estômago, né? E colocaram o hambúrguer e deixaram por três horas. Olha lá. Ficou podre. Exatamente isso que acontece no estômago. É o alimento, quando o assunto é lanche, o alimento mais perigoso do mundo. Eu fico apavorado porque as mães, elas saem para passear e dão esse lanche. Pessoas que fazem academia, Fábio, eles têm uma teoria. Que eles cuidam durante a semana e fim de semana eles têm o dia do lixo. E aí eles vão comer esse tipo de alimento, que é um alimento perigoso. E chega a derreter, fica um negócio horrível, escurece. É exatamente isso que acontece no estômago humano. Se eu fosse você, nunca mais comeria um hambúrguer desse. É quase uma loucura, sem contar na procedência desta carne. Só a nível de curiosidade, 30% de qualquer hambúrguer no mundo é soja. Então, só a nível de curiosidade. Não é que vai fazer mal, só para você saber que você não está comendo a carne como era. E é uma carne processada, misturada com diversos tipos de carne. Tem que tomar cuidado e o teu estômago passa esse trabalho. O livro, Fábio, ele tem mais de 60 tratamentos naturais. Esse livro é sensacional. Todo colorido, 150 aplicações terapêuticas. É um livro de tratamento natural. Tem mais de 220 habilidades. Ele é todo ilustrado, gente. É a coisa mais linda, olha só. Onde que a gente acha quem quiser comprar? Isso, posso passar meus contatos? Por favor. Isso, se você está em casa e quer me seguir, você entra no Facebook, nossa página. Você clica lá, abre, segue, enfim. Palestrante Tiago Rocha. Youtube, Palestrante Tiago Rocha. Instagram, Palestrante Tiago Rocha Oficial. E o nosso site, anote bem devagar, www.palestrantetiagorrocha.com.br Você consegue o livro, consegue nos seguir. Os nossos vídeos são gratuitos. A pessoa pode, ela pode nos assistir à vontade. Toda semana a gente posta um ou dois vídeos. Fábio, um prazer muito grande. Vamos voltar de novo? Com certeza. Posso deixar o último pensamento? Pode, por favor. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais. Mas da saúde, cuido eu. Eu não posso fazer você parar de tomar refrigerante. Eu não posso fazer. Mas você pode fazer isso por você. Eu parei de tomar refrigerante porque você me falou aquela primeira vez que você veio aqui, sabia? Prazer. Nunca mais tomei refrigerante na vida. Obrigado. Um abraço.